Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu Está escrito Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa Colocou-o sobre a parte mais alta do templo Ele disse Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito E eles te levarão nas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Jesus lhe respondeu Também está escrito Novamente o diabo levou Jesus Jesus para um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E sua glória Ele disse Eu te darei tudo isso Se te ajoelhares diante de mim Para me adorar Jesus lhe disse Vai-te embora Satanás Porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus E somente a ele prestarás culto Então o diabo o deixou E os anjos se aproximaram E serviram a Jesus Palavra da Salvação Palavra da Salvação Deus abençoe Deus abençoe